O filho da Rita aqui nasceu há oito dias, mas precisou ficar internado. E mesmo conseguindo amamentar o bebê, ela decidiu doar o leite excedente. Rita, por que você tomou essa decisão de doar o seu leite excedente? Na verdade eu entendo que o leite hoje é a vida, né? É um símbolo de amor. Então assim, já que está sobrando, eu posso também compartilhar com outros esse amor para outras crianças. Porque é importante que a criança tome o leite materno, não é isso? Isso, é importante desde as primeiras horas de vida a criança ter o acesso ao leite materno, que traz imunidade, traz uma resistência para essa criança. Este aqui é o banco de leite do Hospital da Mulher, aqui em Feira de Santana, que é considerado padrão ouro pelo Unicef. No mundo, são cerca de 78 milhões de bebês. E numa proporção de 3 em cada 5 crianças, não são amamentadas nas primeiras horas de vida. Eu converso agora com a Nádia Vieira, que é enfermeira aqui do Banco de Leite. Nádia, é extremamente importante que a criança seja amamentada nas primeiras horas de vida, para que não corra nenhum risco de vida, não é isso? Com certeza. A criança que é amamentada na primeira hora, ela tem uma maior resistência. Porque esse leite que é produzido pela mãe nas primeiras horas, a gente costuma dizer que é a primeira vacina do bebê. Por quê? Porque ela está transmitindo, transferindo todos os anticorpos dela através deste leite, que é chamado colostro, que a mãe, do primeiro ao sétimo dia, ela produz esse colostro. Está sendo lançada hoje a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Quer dizer, é justamente incentivar que as mães alimentem os filhos com leite materno até os seis meses de vida, porque tem muitas mães que deixam-se de lado. Exatamente. O que, na verdade, o Ministério preconiza é que até os seis meses seja oferecido só leite materno. A partir do sexto mês, se introduz outros alimentos e continua com leite materno até os dois anos de idade. Porque é um alimento primordial para a criança. Ele contém tudo o que a criança precisa. Basta dizer que o leite materno da mãe, ele modifica três vezes. Do primeiro ao sétimo dia é o colostro, que imuniza a criança, é a primeira vacina. Do oitavo dia ao décimo quinto é o leite transitório. E do décimo sexto em diante é o leite maduro. Então, o leite materno, ele contém tudo o que as crianças precisam para se desenvolverem bem. Então, toda criança que toma o leite materno exclusivo é uma criança que não tem problema respiratório, não tem problema gástrico. Ela realmente alimenta essa criança. E seria também uma semana para incentivar a doação do leite materno, como a Rita está fazendo aqui, já que existem muitas crianças que passam um bom tempo aqui na UTI não natal, também no hospital, e as mães acabam não podendo amamentar? Exatamente. Então, essas mães que têm leite em excedente, a gente precisa realmente de leite, porque a nossa demanda é muito grande. Então, é importante que essa mãe que tenha uma produção maior, porque cada vez que a criança suga, mais estimula a chegada do leite. Então, assim, todas as mães que tiveram esse leite excedente podem estar ligando para o nosso banco de leite, através do 3602-7156, e a gente vai na residência dessa mãe, orienta essa mãe, faz o cadastro dela, e ela passa a ser doadora. Esse leite que chega ao banco de leite, ele é passado por todo um processo de controle de qualidade, é pasteurizado para depois ser fornecido às crianças da UTI e do Bessário, que não podem mamar diretamente no seio da mãe. Hoje, aqui no hospital, quantas crianças estão recebendo leite aqui do banco de leites do hospital? No momento, hoje, eu tenho seis crianças que estão recebendo leite materno do banco de leite. Como está aqui o nível, a cota de leite doado aqui para vocês? É o suficiente? Olha, o nosso estoque está pequeno. Nós estamos com 69 litros de leite. Então, assim, a gente gasta 2 litros dia. Então, a gente não está com estoque. A gente está trabalhando o leite que está entrando, é o leite que é fornecido. Então, a gente precisa, para trabalhar com uma tranquilidade, a gente precisa aumentar o nosso estoque. As mães que quiserem vir aqui ao hospital, como elas podem fazer? Qual o horário de doação? O banco de leite está aberto de segunda a sexta, de 7 da manhã às 19h, e aos sábados, de 7h às 1h da tarde. Então, ela pode estar vindo ao banco de leite, ou então, se ela quiser ser doadora, ela pode entrar em contato pelo telefone 3602-7156, que a gente vai na residência dessa mãe, faz o cadastro dela, e o carro passa toda semana para recolher esse leite que ela coletou para o hospital. Para ela fazer a coleta em casa, ela recebe toda a orientação? Recebe toda a orientação, e a gente fornece os frascos estéreis, e a toca, o kit, na verdade, a toca e a máscara, para ela poder tirar esse leite e estar fornecendo ao banco de leite do Hospital da Mulher. O importante é que a criança seja amamentada. Com certeza, pelo leite materno. Obrigado. 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 Obrigado.